Eu jurei não me apegar e não falar, mas eu te amo pra ninguém Até aí, tudo bem Aí eu te encontrei, o beijo foi bom e arrepiei E eu só te amei, e olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas me amei E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas me amei Aí eu te encontrei, o beijo foi bom e arrepiei, eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas me amei E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas me amei Era pra te evitar, mas me amei Era pra te evitar, mas me amei Vida, cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai, toda vez que você vai mamar de ficar, só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que mais tem é malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo, porque a tua mão não serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que mais tem é malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo, porque a tua mão não serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Isso é top 10 Na máxima das máximas Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas não caiu no seu jogo Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça nos céus, pés no chão Quando eu te vejo, sinto no peito tua intenção Tô dependendo dos meus fazenda acontecer Eu acredito em Deus, esse é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos esses meses Eu comi a planta, virou, sabe? É lá no rastro, conta pago Quantas histórias no carro não sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Alô, Soneca! Soneca Faredão! É você, Soneca! Quem vê copo cheio não vê coração A gente acabou, mas a saudade não Além de tá só, tô bebendo que só E o peso do fim foi ficando mais leve Quem tava sumida agora aparece Quem sofre por os pés que sofre pior E o tempo não perdoa Quem é igual você errou Imagina eu que passe pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu, amor, aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Sucesso! Leva e já lá! Tamo junto, irmão! Ficou a carne, bebê! Vai tomar cachaça e beijar na boca! Capaz dos sentimentos E o tempo não perdoa Quem é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu, amor, aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Cadê a foto de vocês com legenda e tensão Cadê o nome dele na sua filha do lado do coração Aconteceu alguma coisa Me diz como vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, desabafar Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí O barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, desabafar Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Isso é mais uma da fábrica Tá tocando o coração E o chute aqui dez Falando de amor Foi tão depressa que você chegou Já me enganou E o coração que muita gente que orou Você cuidou Então vai depressa, bica de quero O que eu tô sentindo não me enxerga Ei amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negoza, amarrenta e pirada Não troco por nada Tô apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negoza, amarrenta e pirada Não troco por nada Tô apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, bica de quero O que eu tô sentindo não me enxerga É amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negoza, amarrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negoza, amarrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar É mais um pra tomar cachaça Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Eu sonho eu e tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Eu sonho eu e tua voz falando Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Eu sonho eu e tua voz falando Manda tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Eu sonho eu e tua voz falando Manda tua voz falando Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro na sua nuca Você não precisa de uma sessão de treinamento Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro barzinho, nascejo um motel no domingo Mas não aguenta um déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí Marca com outro barzinho, nascejo um motel no domingo Marca com outro barzinho, nascejo um motel no domingo Mas não aguenta um déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí E desbloqueia Quando eu te conhecer Teu mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço quente descongelou Outra alguém machucou Teu beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E entreguei E amei E amei E amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei 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 Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei 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 Você fica longe, se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Sei que quero o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Isso é toque 10 Na máxima Na batera dos paragões Mas um dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venço e ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou O pai bancou e nunca teve um norte Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco Puxava carroça Andava no espinote Se hoje eu tô de motocic Eu tô de carro Não vê por que, nega, não pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão Veio da enxada O sol queimava forte Se os tragos amigos Se viram as costas Deseja até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Alô, Anderson Porto Vamos junto, irmão Sucesso Mas um dia que eu acordei temeiro Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando que eu venci ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou O pai bancou e nunca teve um norte Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco Puxava carroça Dava no espinote Se hoje eu tô de motoca Tô de carro novo É porque, nega, não pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão Veio da enxada O sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão Veio da enxada O sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão Veio da enxada O sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Alô, Gusta, Serroche Seu Ovo, divulgações Zambula, divulgações Eu já tive alguns amores Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente que era só uma frase Alguns me apeguei de verdade Outros era só comodidade Outros era só comodidade Mas Nem o fim doeu é igual Ao final Desse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem Que eu nem cheguei a conhecer Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Um pouco menos Perdei quem eu nem cheguei a ver Quatro 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 Quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Um pouco menos Perdei quem eu nem cheguei a ter Equipe RM Portal da Rocha Alô Eric da Missa Natan Cedes Portal da Sofrença Alô Eric do Divulgações Tamo junto Mas Nem o fim doeu é igual Ao final Desse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Um pouco menos Perdei quem eu nem cheguei a ter Quatro Quatro Quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Era pra ser uma noite apenas Um barzinho ou qualquer um cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Não falar mais nada Nada Quem torceu contra a gente A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim A gente junta a nossa cama de solteiro A gente junta a nossa cama de solteiro Não falar mais nada 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 Quem torceu contra a gente A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim A gente junta a nossa cama de solteiro A gente junta a nossa cama de solteiro Que vai me amar além do fim Além do fim É o fluxo da máxima Essa é uma canseira que vai dar Sair pra procurar uma boca similar da sua Um corpo compatível que compara ao seu Tem que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu Deus tá me dizendo E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Essa é uma canseira que vai dar Sair pra procurar uma boca similar da sua E um corpo compatível que compara ao seu Tem que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu Deus tá me dizendo E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você 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 E não me dá esse emprego Já que eu não sei que isso é de verdade Já que todo dia é seu uma pessoa Já que você tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas suas partes Aqui me trai que é solteira Que cê não for mulher de verdade Já que eu não sei que isso é de verdade Já que todo dia é seu uma pessoa Já que você tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas suas partes Aqui me trai que é solteira Que cê não for mulher de verdade Agora quero falar com seu eu Que tava comigo Que tava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentido E vê se é que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou seja interno Já que eu não sei que isso é de verdade Já que todo dia é seu uma pessoa Já que você tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas suas partes Aqui me trai que é solteira Que cê não for mulher de verdade Já que eu não sei que isso é de verdade Já que todo dia é seu uma pessoa Já que você tem várias personalidades Já que você tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas suas partes Aqui me trai que é solteira Que cê não for mulher de verdade Que cê não for mulher de verdade Coloquei o da máxima Com a cajaça Palavras ambas, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da copa que eu carrego nos braços E em todas as costas me dá um cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos, os espelhos e o telefone na minha mão O tanto que eu te queria Aperto nunca mais tava E essa proximidade não tava Eu me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias do seu cabelo crescer Te dedico uma linda história Converso Em a maldade do tempo fez eu me afastar de você Te contei tantos segredos Que já nem eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor E essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos, os espelhos e o telefone na minha mão Se você quiser vou te dar o amor Desses de cinema Não vai lhe faltar carinho Plano, assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você Meu bem Nessa nossa estrada só terá bem nas praias e cachoeiras Aonde o vento é presa Onde não haja quem possa Com nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas Do que a gente precisa Itamar um banho de chupa Um banho de chupa Ai 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 Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso Quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Chegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebê Abriu o sorriso e disse É hoje Chega um garçom com os balões De corações Escreve o amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Então me tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas Chega um garçom com os balões De corações De corações Escrito o amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito Na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater Na boca do outro Na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palma junto Jair platicando Na cadeia Mas selbst ele no pretende Algo Perto Pelo Co attracting Pelo Ah Dominano Visite A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.